Olá meus queridos sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal o vídeo de hoje será um geladinho de coco super cremoso e que rende muito e ainda faremos em duas versões o tradicional de coco e coco com chocolate bem simples e fácil então bem comigo para iniciar eu vou adicionar aqui na panela um litro de leite adicione uma xícara e meia de açúcar 300 ml de água vai ajudar a render e aqui uma garrafinha ou 200 ml de leite de coco e esse leite de coco vai fazer total diferença mistura aqui tudo olha só aqui eu vou deixar em fogo médio até ele iniciar a fervura depois que começar a ferver conta um minuto e pode apagar o fogo olha só perceba que começou a ferver e agora eu vou contar um minuto aqui em fervura isso para que os ingredientes se misturem bem essa é a nossa base inclusive você pode utilizar para outros sabores só não coloca o leite de coco e olha só já ferveu aqui por um minuto pode apagar o fogo agora deixe esfriar completamente tem que estar em temperatura ambiente para gente para a próxima parte enquanto a base esfria nós vamos fazer uma calda de chocolate para quem quiser fazer coco com chocolate se você não quiser não precisa fazer essa calda eu vou iniciar adicionando aqui 100 ml de leite 100 ml de água 100 gramas de açúcar e 30 gramas de chocolate em pó eu vou misturar o açúcar com chocolate para ficar mais fácil de dissolver enquanto isso se você ainda não é inscrito aqui no canal já aproveita para se inscrever tem um botãozinho aqui embaixo inscrever-se clica nele aproveita já clica agora e se inscreve aqui no canal assim você sempre vai ser avisado das receitas que eu postar aqui clica também no sininho que vai aparecer assim você não perde nenhuma receita combinado e quem se inscrever me fala aqui nos comentários o seu nome e me inscrevi no seu canal para poder mandar um abraço para vocês mistura um pouco e eu vou levar ao fogo agora eu vou deixar aqui no fogo mexendo de vez em quando até ferver e depois que ferver eu vou contar mais quatro minutos ferveu aqui por quatro minutos pode apagar retira do fogo e deixa esfriar aqui a nossa mistura já esfriou está em temperatura ambiente e agora eu vou colocar no liquidificador eu vou adicionar aqui 100 gramas de coco ralado e vou adicionar também uma colher de sobremesa de liga neutra 8 gramas a liga neutra ajuda da estabilidade e evitar aqueles cristais de gelo e agora eu vou bater tudo por um minuto olha só aqui está eu já bati se for muito para sua jarra de liquidificador você pode dividir em duas partes eu vou só esperar baixar um pouquinho essa espuma para a gente colocar agora nos saquinhos e aqui uma coisa importante se ficar muito espuma você tenta tirar um pouco da espuma mexe para sair a espuma e por ser de coco você sempre tem que estar mexendo na hora de colocar no saquinho porque senão o coco desce e acaba que não vai coco em todos os geladinhos com as mãos higienizadas ou com uma luva para fazer essa parte coloca aqui o funil segura firme e aí é só despejar e aqui um segredo para ele não ficar com ar você vai segurar aonde ainda tem líquido deixa o saquinho em pé segura aqui uma parte onde ainda tem líquido puxa bem assim tá vendo ó para ficar bem firme vai sair um pouquinho de líquido não tem problema e daí você enrola a pontinha e aí é só dar um nó ou você pode amarrar também com uma linha para o que vai com calda de chocolate você vai abrir o saquinho com as mãos higienizadas ou com uso de luva e você vai virar a parte de dentro para fora dessa maneira tá vendo você vai virando olha só você vai deixar aqui um espacinho só no fundo a parte de dentro para fora e daí com uma bisnaga se você tiver fica mais fácil se não uma colherzinha mesmo você vai colocar um pouco de calda aqui dentro desse saquinho olha só é importante virar por causa disso porque depois o saquinho não fica sujo lado de dentro para fora espalha a calda como você desejar e aí segue da mesma maneira e eu já enchi todos agora eu vou levar para o freezer ou para o congelador por 10 horas depois eu volto e mostro para vocês bem meus queridos aqui estão olha só já ficaram prontos esse daqui é o de coco tradicional e esse daqui é o de coco com chocolate e agora vamos ver como ficou e se você tá gostando já curte aqui para saber deixa o seu joinha que me ajuda bastante combinado e olha só meus queridos fica maravilhoso cremoso e cheio de pedacinhos de coco realmente delicioso esse geladinho e eu espero você aqui no próximo vídeo um abraço fiquem com deus E aí